Na passada sexta-feira, 8 de dezembro, decorreu a segunda edição do Domus Taste Award Futurette. Concurso de café composto por empresas nacionais, avaliadas para eleger a melhor embalagem, a melhor chávena, e, por fim, o melhor café. Ora, este tipo de concursos traz notoriedade não só às marcas, mas permite que elas cresçam. Cresçam em que sentido? No sentido de melhorarem-se em si mesmos. Na minha opinião, uma das traduções para a palavra qualidade é a melhoria contínua. Em Portugal já é bastante conhecida como estudos factores. No entanto, um dos grandes problemas da Futurette é não ser conhecida pelos portugueses em si, pelo consumidor final do café. O consumidor final nem sequer sabe que existe uma fábrica de máquinas de café em Portugal. E é isso que tentamos também promover aqui. E por essa mesma razão é que o Domus Taste Award é feito na mesma altura que o Christmas Market, para trazer cá os consumidores finais e perceberem que existe uma marca de máquinas de café. E essa marca de máquinas de café produz um produto com bastante qualidade, o qual eles podem confiar. Eu acho que não só vai promover os lotes de café, como também vai marcar uma presença grande com a marca Futurette, no mercado português e internacionalmente. Em geral, a Futurette estime-se pela sua sustentabilidade. Não podemos encontrar noutra marca o que encontramos na Futurette. Qual é o sentimento que predomina depois de ter vencido melhor embalagem e melhor chávena de café? É, acima de tudo, um sentimento de grande satisfação, porque isto é o resultado de trabalho de equipa, toda a equipa FEB, e é um sentimento de agradecimento à organização aqui do evento pelo reconhecimento do trabalho que foi feito com esta equipa. E para fechar este concurso, Ituano foi eleito o melhor café. O que nós avaliamos é o expresso, o café que abriamos, o café é um grão. O expresso é a forma como o abriremos, não é? Há mais de mil maneiras de abrir um café. Em termos de expresso, o que avaliei no produto é que realmente era um produto mais equilibrado que o seu. Tchau, tchau!